PESCA AOS BARBOS Boas companheiros, sejam bem vindos a mais um vídeo de Pesca aos Barbos com a Mostra. Se gostarem deem like e subscrevam o canal. Encontro-me no Rio Douro, que é o meu local favorito para Pesca ao Barbos. Estou a pescar LRF com a Mostra MyFly, utilizando a cana Cats Squen Green MS e o carreto Tica Flashcast 2500FS. A água está como 14ºC e o dia, embora soalheiro, está um pouco frio. Estamos no inverno. Aqui está o primeiro ataque. Prendeu num tronco que se encontra ali submerso. O barro passou por baixo do tronco e a linha ficou presa. Tenho de contornar o tronco com a linha. Vamos lá ver se ela sai. Já está, parece que saiu. E ele continua engatado. Foi para baixo do caiaque. Está-me a obrigar aqui a fazer uma série de manobras. Ainda bem como o caiaque tem pedaleira. Facilita muito as manobras. Facilita muito as manobras. Facilita muito as manobras. Lutam que se fartam estes barcos, mas este já se está a render. Vamos lá. 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 Agora aqui está um belo barbo. Bom, começou bem, vamos ao outro. E aí está o outro. Este já me está a puxar para o meio do rio. É preciso sempre ter muita calma e estar muito atento aos derrotos súbitos. A draga do carreto deve estar sempre muito bem regulada. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau.